Música Imagina chegar ao supermercado de manhã sabendo que à tarde os preços podem mudar. No ano de 1993 a inflação superou os 2.400%. Não dá para esquecer. Tu sabe que o preço está nas alturas e o Plano Real trouxe isso para poder segurar por um tempo, né? O valor do produto, porque também a gente diferencia de mercantil para mercantil para ver se está tudo na base. Eu sou assim, eu faço isso. O Real foi implementado aos poucos. Primeiro o governo fez um ajuste nas contas públicas com corte nos gastos e privatizações. Depois criou a Unidade Real de Valor, a URV. Os salários, por exemplo, eram fixados com base nessa unidade. A partir daquele momento do Plano Real, você passou a indexar tudo em URV. E aí você isolou a inflação. Olha, as principais características, que é fundamental que a gente possa destacar, é justamente o grau de credibilidade com que o Plano Real foi concebido. Ele foi concebido para poder, de uma maneira planejada, de uma maneira tranquila, de maneira que a população entendesse que todos os contratos e o orçamento familiar estariam utilizando uma nova moeda, indexados a um novo valor de referência, que era a URV. Esse meio de campo deu confiança à população. E no dia 1º de julho de 1994, o Real passou a circular no país, equiparado ao dólar. O plano foi elaborado no governo Itamar Franco, quando Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda e pôs fim aos quase 30 anos de inflação alta. 20 anos depois, o carrinho de compras sai do supermercado bem mais vazio. A inflação, que hoje está em torno de 6% ao ano, não assusta como antes, mas acende o sinal vermelho. Em duas décadas, o Real já acumulou uma inflação de 345%. Para o economista, o sucesso da estabilidade da economia trouxe diversos benefícios para os brasileiros, mas aponta falhas no plano. Há uma recuperação de todo o poder de compra da nação, de uma melhor qualidade de vida da população, de você poder planejar no curto prazo. Talvez o plano real ainda tenha uma falha, que você não consegue planejar no longo prazo, para 20 anos, 30 anos, mas você consegue planejar nos próximos 5 anos. Legenda Adriana Zanotto